Em atendimento ao Departamento Doutrinário da Casa de Tio Ormindo, na pessoa de Celso Seara, e saudando todos os trabalhadores da casa, iniciaremos nossa doutrinária hoje, dia 17 de outubro, às 18 horas, fazendo uma reflexão sobre as causas atuais de nossas aflições. Esse vídeo estará sendo disponibilizado também pelo Raciocínios Espírita no YouTube. Como nós sabemos, todo efeito tem uma causa. Se você joga uma bola de borracha contra uma parede, ela retorna. Isso é um fato. Quando falamos de causas atuais, nós queremos dizer aqui que são causas originadas nessa encarnação, ou seja, das inflações atuais. Por quê? Porque essas aflições são consequências. E o que é que nós entendemos como aflições? As aflições são as nossas agonias, são as nossas atribuições, as nossas tristezas, as nossas dores, os nossos sofrimentos, os nossos pesares, enfim, todas as nossas inquietações. Esses sofrimentos, por si só, como muitas pessoas pensam, não são punições, nem tampouco. São redentores, ou seja, libertadores. O sofrimento de qualquer um de nós, ele é inútil se não houver um aprendizado. O objetivo da dor não é o de nos punir, mas é o de nos educar. A doutrina, com quase todas as suas recomendações, nos ensina isso. Agora, existe o bem e o mal sofrer. Essa discussão, essa reflexão sobre as causas atuais de nossa reflexão é um tema que nós nos deveríamos debruçar mais. Porque o maior número das causas de nossas dores aqui, de nossos problemas, refere-se aos nossos comportamentos atuais. Muita gente, às vezes, qualquer problema, querem buscar a causa no passado, mas a maioria se refere às causas atuais. As causas, elas são produtoras de seus efeitos. Por exemplo, quem planta arroz, colhe arroz. Quem planta maconha, colhe maconha. Não importa se a pessoa é religiosa ou não. Todos nós temos que nos ajustar às leis. Não adianta alegar que a pessoa tem pavio curto. Existem uns que não têm nem pavio. Também, quando essas pessoas entram no ambiente, eles não observam que os outros saem. Nós costumamos ouvir, sou bom até que pise em meu calo. Do um boi para entrar numa briga e uma boiada para não sair dela. Vá gostar de briga assim longe. Aquele que se vangloria de ter aprendido a fumar desde criança, é o mesmo que daqui a pouco vai se queixar da sorte de ter um efizema no pulmão ou um câncer. Alguns dizem assim, Bebo porque está fazendo calor. Bebo porque está fazendo frio. Sempre procurando um pretexto. Bebo porque estou alegre. Bebo porque estou triste. Bebo até dirigindo. Consequência, 36 mil mortes no Brasil anualmente. Eu lembro quando eu trabalhava em indústria química, inicialmente, alguns empregados, às vezes, diziam assim, Eu trabalho nas alturas sem equipamento de proteção ambiental porque eu sou macho. Imagine que em consequência. Depois tem uma queda nas alturas com consequências até mortais. Nós sofremos aqui e chegamos sofridos no mundo espiritual. Muitas vezes lá, nos convencemos que houve uma perda de tempo aqui. Tomamos conhecimento dessas besteiras que nós fizemos quando estivemos encarnados. Lá, muitas vezes, a gente se alegra já de estar educado. Aí o que é que acontece? Pedimos uma prova para, ao reencarnarmos, sermos testados se nós já superamos aquele vício e, na maioria das vezes, nós fracassamos novamente. Parece até que nós estamos regredindo. Mas nós não podemos dizer que estamos regredindo. Nós apenas não estamos crescendo porque não há regressão. Pessoas que não conhecem as leis divinas indagam sem razão. Por que Deus permite que os bons sofram e os maus prosperem? Eles perguntam. Essas pessoas precisam, para compreender essa aparente contradição que eles estão dizendo, estudar as leis divinas, as leis morais. A maior parte das aflições, elas são originárias nessa encarnação atual e têm a ver com o nosso caráter. Quando o sofrimento bate a nossa porta, nós deveríamos, era, perguntar em quantos por cento minha conduta moral contribuiu para esse sofrimento? É isso que nós deveríamos perguntar. Porque, para cada imperfeição moral, nós geramos uma aflição. E a aflição, como causa, ela tem a consequência correspondente. Por exemplo, a aflição do vício é a delinquência. A aflição do vício, por exemplo, uso de drogas, que é o vício, nós chamamos de delinquência, a consequência, que é o quê? O desrespeito às leis e aos padrões morais. O camarada é um delinquente, está desobedecendo às leis. A aflição do crime, por exemplo, transgressão à lei, nós chamamos de remorso, que é o abatimento da consciência. Para cada causa, você tem uma consequência. A aflição da indisciplina, por exemplo, violação às regras, nós chamamos de desordem, e nós vamos gerar uma confusão de toda a ordem. bem-aventurado os aflitos. Aflito nós já somos. O nosso trabalho aqui é nos tornarmos bem-aventurados, porque aflitos todos nós somos. Porque bem-aventurado não são simplesmente os aflitos, os que sofrem raivosos, mas aqueles que recebem essas tribulações com resignação na busca do bem. Nós deveríamos é procurar organizar os nossos sentimentos e, numa situação de dor, verificarmos que Deus é justo e bom e não achar que no nosso sofrimento existe uma injustiça. As pessoas perguntam, por que isso só acontece comigo? Imaginem, se Deus é justo e perfeito, então as consequências, nós teremos que admitir que elas são perfeitas também. Todas as consequências têm causa perfeita. Quem planta manga não colhe laranja. Se eu tenho o livre-abito para plantar, eu sou livre para plantar. Se o plantar é opcional, a colheita, no entanto, ela é obrigatória. Todas as vezes que nós infringimos a lei, nós vamos acar com a consequência. É isso que tem que ficar gravado. Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21. Bem-aventurado vós, que sois pobres, porque vós é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, que agora tens fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós, que agora chorais, porque rireis. as palavras de Jesus são demasiadamente claras para os nossos corações, para o nosso entendimento. Quando Jesus nos fala das condições futuras, nos criava, no espírito ainda atormentado naquela época, a ideia de justiça de Deus, ao mesmo tempo que nos falava sobre a continuidade da vida, das alegrias e das tristezas futuras. Por pobres, entendamos, não a condição financeira ou econômica de um cidadão, ou mesmo de um povo, porque sendo assim, seria fácil ganhar o reino dos céus, porque existem muitos pobres e muitos sofredores no sentido material. Os pobres, no entanto, a que Jesus se referia, são aqueles que sofrem a humilhação do mundo resignadamente. São aqueles intitulados muitas vezes como sonhadores, utópicos ou mesmo considerado subraça da humanidade. Aqueles que, pela sua perseverança, silenciosa, são colocados à margem do processo social, são colocados à margem do processo educacional e mesmo do processo humano, do crescimento humano. Não é difícil entender por que as aflições são inerentes a planetas como nossos. A respeito dessa questão, citamos em um evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, no item 7, está lá escrito num hospital ninguém vê senão doentes e mutilados. Numa penitenciária vêm-se reunidos todas as torpesas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, imagine-se a terra como um subúrbio sem infraestrutura. Imagine a terra como um hospital que é ou uma penitenciária, um sítio insalubre, que ela é tudo isso. Aí nós vamos compreender porque as aflições aqui suplantam-se aos gozos, o mal prevalecendo sobre o bem. A gente não manda para o hospital os que se acham com saúde, nem para uma casa de correção os que nenhum mal praticaram. nem tão pouco os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleite de férias. Os que estudam direito, os governantes e os estudiosos deviam assistir uma série no Netflix sobre as prisões mais rigorosas do mundo, onde um ex-presidiário foi condenado na Inglaterra em prisão perpétua e depois de 12 anos descobrem que ele era inocente e ele ao sair da cadeia, junto com a televisão inglesa, ele sai pelo mundo inteiro, pela Inglaterra, pelos Estados Unidos, Alemanha, Costa Rica, Brasil, digitando as piores prisões e fazendo esse documentário. É interessante porque nós vamos escutar depoimentos reais dos próprios presos e dá para analisar as situações em função do grau de desenvolvimento do país e de riqueza e das próprias leis, da evolução das próprias leis. Muito interessante. o sobrenome dele é Rowe. Rowe. R-O-W-E. É interessante observar, eu me lembro de um depoimento de um diretor de prisão dizendo que a prisão deveria ser tão ruim que os presos não desejassem mais retornar. No entanto, o índice de retorno para a prisão estava em torno de 60%, 70%. No outro país, onde se tratava os presos como gente, o índice de retorno caiu para 30%. Tratamento psicológico, tratando a pena não como castigo, mas como educação. Mas a sociedade naquele país estava totalmente contra dizendo que nós estávamos gastando dinheiro e construindo hotéis para presos terem boa vida, que presos deveriam sofrer. Então, eu citei isso para vocês olharem a contradição que existe ainda nesse mundo nosso. Quando Allan Kardec nos coloca esse comentário orientado pelos Espíritos superiores, ele nos fala sobre a necessidade de escândalo e em concordância com Jesus. Casa de correção aplica-se muitas vezes lá remédio doloroso para o bem e para a educação do Espírito. É muito difícil, meus amigos, em meio a uma aflição, a exemplo dessa pandemia de Covid, pensarmos e agirmos como estudante até considerado uma escola e um hospital e também uma penitenciária e aproveitarmos todos os ensinamentos que provém dela. Ao contrário, a combinação orgulhosa e egoísta de nosso coração nos impulsiona para nós nos... eles chamam de concha psíquica, nós nos isolarmos de tudo aquilo que nos poderiam melhorar. A mensagem que o Espiritismo traz é demasiadamente clara. Deus é soberanamente justo e bom e tudo que provém dele é cheio de razão e de justiça. Nossas aflições, então, elas são processos que nós devemos aprender e superar, porque o nosso destino é a perfeição. Nós escutamos muito as pessoas dizerem assim, por que eu passo por tantas dificuldades? A resposta é ou se está sendo provado ou se está resgatando dívida? Provas são testes. Expiação é resgate de dívida. Utilizemos a nossa razão para entender a nossa existência, o nosso entendimento, o nosso sentimento, senão, ficaremos vivendo uma vida de repetição. Pergunta. Nós nos perguntamos, estou nessa existência? dando o melhor de mim? Por que eu exijo o respeito do outro e não respeito o outro? As dificuldades existem para nos fazer mudar de rumo. Para o preguiçoso, o trabalho é uma aflição, que ele tem que acordar cedo, que ele tem que manter a disciplina, que ele tem que cumprir obrigações, cumprimentar as pessoas. Quando estamos em dificuldades, por fugas, às vezes, até inconscientes, nós colocamos a culpa da nossa dificuldade no outro. ao invés de a gente se perguntar qual a minha parcela de responsabilidade nas minhas aflições pessoais, nas minhas aflições familiares, no convívio social e minhas aflições no trabalho. Qual a minha parcela de responsabilidade nessas minhas aflições? Muitos de nós até procuram se enganar dizendo que está na família errada, que está no lugar errado, que aquelas coisas só acontecem com ele por culpa do outro, às vezes, até por culpa da divindade. A maior parte de nossas aflições são geradas nessa nossa vida e têm relação com o nosso caráter e a nossa maneira de proceder. Somos vítimas da nossa própria imprevidência, do nosso orgulho, da nossa imperícia. tem pessoas que gastam cem, gastam duzentos. Depois ficam se queixando da escassez que vem posteriormente. Quem é que não sabe que tudo que a gente acumula de material nessa encarnação não passa na alfândega celeste? Quem é que não sabe que a vida física termina com a morte do corpo? o que é qual é o ensinamento da doutrina espírita? Nos corrigir por dentro e impactar o outro e o mundo por fora. Cada um é responsável pelo que está fazendo. A evolução não deixa de ser uma luta difícil. Quem não tem apóstolo necessário com relação ao físico já é muito feliz. imagina as pessoas que não tem o que comer não tem o que vestir não tem o que morar. Os outros dois itens são de natureza moral espiritual consciência tranquila e fé no futuro. As pessoas às vezes tendem a pensar que as causas de seu sofrimento remontam de encarnações anteriores. Existem capítulo cinco do evangelho uma discussão sobre as causas anteriores e as causas atuais. Mas os maiores problemas são ocasionados pelas causas atuais. Você escuta muitas pessoas. Será que eu fui empresário na outra encarnação e utilizei mal esse privilégio? será que eu como empresário fiz muitas coisas erradas? Porque nessa encarnação eu já falei várias vezes. Aí você pergunta o senhor se preparou para a função? O senhor estudou o mercado? O senhor teve uma assessoria? Procurou por exemplo o Sebrae? Aí a resposta é não. Então a causa está nessa encarnação e não em outra. isso aí você pode transportar para causa de doenças. Por exemplo as pessoas que estão pensando que estão obsidiadas e muitas vezes não tem uma postura correta com relação ao cuidar da saúde. Então para nós sermos felizes no máximo que as condições do planeta oferecem nós precisamos nos conhecer para ter essa felicidade relativa a gente tem que se conhecer se conhecendo você nós podemos corrigir o rumo das coisas o que há de errado com a outra saber quem somos o que estamos fazendo aqui como é que nós estamos reagindo diante das circunstâncias porque nós não devemos reagir nós devemos agir muito de nós utilizamos a vitimização ah porque eu tive uma infância sofrida é por isso que eu acho dessa forma eu passei fome nossos desequilíbrios e incertezas é que nos trazem consequências nós temos dificuldade de nos enxergar como nós somos passamos por esse tipo de situações que a gente às vezes chama de adversas devido ao nosso caráter que é o caráter é o conjunto de características boas ou mais que nos distingue de outras pessoas e além do caráter nós passamos por essas situações em função da maneira como nós nos comportamos em todo o universo toda ação provoca uma reação correspondente a nós no outro e no ambiente que nos envolve o resultado de nossas ações não se repercute apenas no nosso físico não elas ficam gravadas em nós de forma vibratória no pé espírito é inevitável não respondermos pelos nossos lados tanto aqui encarnados como desencarnados porque nós atraímos em função do que nós vibramos os flagelos são portanto oportunidades de crescimento o universo chama nossa atenção para as mudanças que nós temos que fazer nós estamos sempre passando pelas mesmas experiências de forma repetida não sei se vocês observam isso e essas repetições das mesmas experiências elas nos levam a questionar por que estão passando por epidemias de forma repetida se ela não tem caráter de castigo covid por exemplo nós não aprendemos na primeira lição paz meus senhores na revista espírita de 1867 há 153 anos consta uma epidemia que os médicos não entendiam que atacava todos os órgãos do corpo que lições nós precisamos aprender com essa pandemia se a pandemia está mais de uma vez nos atingindo é para aprendermos a lidar conosco com o próximo com o meio que nos serve com Deus depois dessa pandemia do covid 19 nós não seremos os mesmos alguns se tornarão melhores outros se tornarão piores durante uma pandemia que ocorreu nas ilhas Maurício na África escreveram para Kardec narrando que estavam vendendo quinino por preços abusivos e que haviam pessoas que morriam porque não podiam comprar o remédio 153 anos atrás vocês não viram o primeiro episódio acontecendo agora essa epidemia das ilhas Maurício na África na revista Espírita eles narram que alguns meses um de nossos médios ele nunca colocava o nome dos médios ele bota o senhor T de Tatu que frequentemente cai em sonambolismo espontâneo sobre a magnetização dos espíritos nos disse que naquele momento a ilha Maurício deve ter relação com Maurício de Nassau estava sendo devastada por uma terrível epidemia que dizimava a população esta previsão realizou-se até com circunstâncias agravantes ele diz acabamos de receber de um dos nossos correspondentes da ilha Maurício uma carta datada de 8 de maio da qual extraímos as seguintes passagens vários espíritos anunciaram uns claramente o outro em termos proféticos um flagelo destruidor prestes a nos fulminar avisaram ele antes tomamos essas revelações do ponto de vista moral e não do ponto de vista físico de repente uma moléstia estranha enrompe nessa pobre ilha uma febre sem nome que reveste todas as formas começa suavemente hipocritamente na linguagem dele depois aumenta derruba todos os que podem fugir e agora uma verdadeira peste é agora uma verdadeira peste os médicos não a entendem até agora nenhum dos que foram atingidos se curaram são terríveis acessos que nos prostam e vos torturam durante 12 horas no mínimo atacando cada um por sua vez cada órgão importante depois o mal cessa durante um ou dois dias deixando doente a cabo até o próximo acesso e assim se vai mais ou menos rapidamente para o termo fatal para mim vejo em tudo isso um desses flagelos anunciados a opinião dele que deve retirar do mundo uma parte da geração presente e destinado a operar uma renovação tornada necessária isso é a opinião dele porque por exemplo agora com essa pandemia se fosse uma limpeza desses espíritos que já não podem mais reencarnar na terra nós estaríamos observando nós estamos observando muitas pessoas que pelo menos nosso ponto de vida são boas mãe de família médicos trabalhando que estão desencarnando então nós não podemos tomar isso com uma com rigidez essa afirmativa dele que é uma afirmativa pessoal desse médio que está escrevendo a carta para Kardec e ele continua vou dar-vos um exemplo das infâmias que aqui se passaram o quinino em dose muito forte detemos acesso por alguns dias é o único específico capaz de interromper pelo menos momentaneamente os progressos da cruel moléstia que nos dizima isso foi a revista espírita de número 293 de julho de 1867 ele diz os negociantes e os farmacêuticos os tinham em certa quantidade e lhes custava cerca de 7 francos um franco hoje está mais ou menos 42 reais e o remédio era vendido em onça uma onça são 28 gramas uma onça ora como esse remédio era forçadamente comprado por todo mundo aqueles senhores aproveitaram a ocasião para levar o preço da porção de um indivíduo e o preço passou para 90 reais 42 foi para 90 depois o quinino veio a faltar isto é os que eu tinha ou recebia pelo correio ou vendia um preço fabuloso tem alguma coisa diferente que está acontecendo aí assim o que era que acontecia os ricos podiam comprar e aqueles negociantes vinham com indiferença milhares de infelizes morrendo ao seu redor por falta do dinheiro necessário para adquirir o medicamento o que dizer o que dizer diz ah é história é mentira ainda nesse momento o quinino chega em quantidade narra ele a farmácia tem abundância mas não querem vender a dose por menos de são 12 francos que equivaleria hoje a 72 reais mais do que o dobro do preço que eles estavam vendendo inicialmente por isso os pobres morrem sempre olhando desolados esse tesouro que não pode alcançar eu mesmo fui atingido pela epidemia estou na quarta recaída arruindo-me com o quinino que eu estou ingerindo isto prolonga a minha existência mas com receio se as recaídas continuarem caro senhor palavra de honra é muito provável que em pouco tempo eu terei prazer de assistir como espírito desencarnando as vossas sessões parisientes as sessões que Kardec fazia em Paris e nela vou tomar parte se Deus permitir ele estava admitindo que ia desencarnar ia participar da reunião de Kardec continua uma vez no mundo dos espíritos estarei mais perto de vós e da sociedade do que eu estou na ilha Maurício num pensamento transporto-me as vossas sessões sem fadiga sem cansaço sem temer o mau tempo desencarnado aliás eu não tenho o menor receio eu juro a vocês sou muito sinceramente espírita para isso todas as minhas precauções estão tomadas e se vier a deixar esse mundo sereis avisado enquanto eu espero caro senhor tendo a bondade de pedir aos meus irmãos da sociedade espírita parisiense que unam as suas preces pela infeliz vítima vítima da epidemia pobres espíritos muito materiais na maioria e cujo desprendimento deve ser penoso e longo isso está na revista espírita de número 294 oremos oremos também por aqueles muito mais infelizes que é o flagelo da moléstia junto com o da desumanidade nosso pequeno grupo está disperso há três meses todos os menos foram mais ou menos atingidos espírito mas até agora nenhum morreu é preciso ser espírita de verdade para encarar a morte com esse sangue frio e essa indiferença quando ela estende seus malefícios em redor de nós e quando se sentem os seus ataques é que em semelhante caso a fé séria no futuro tal qual só o espiritismo pode dar proporciona uma força moral que ela mesma é um poderoso preservativo você vê a consciência que ele tem dos ensinamentos espíritas para enfrentar essas aflições eu observei agora em viagem no caso de desencarne por acidente ou por doenças as famílias que eram espíritas dando verdadeira lição as pessoas que frequentam outras religiões e eu ouvi comentário e dizer assim os espíritas são diferentes os espíritas são diferentes encarando essas aflições com mais naturalidade isto não quer dizer que nas epidemias os espíritas sejam necessariamente poupados mas entre as casas ele tem sido até agora menos atingido no caso dele aqui nós não sabemos mas existe os espíritas e os espíritas é excusado dizer que se trata de espíritas de coração espíritas de alma de convicção e não dos que só são em aparência que a gente chama da boca para fora então os flagelos destruidores que devem causar danos à humanidade não sobre um ponto do globo mas em toda parte como está acontecendo agora está sendo em toda parte pressentido pelos espíritos essa comunicação verbal e espontânea foi dada sobre o assunto logo após a leitura da carta acima quer dizer houve uma carta e houve uma manifestação espontânea em Paris no dia 21 de junho de 1867 o médio que recebeu essa informação chama-se Sr. Mourin e ele era sonâmbulo então meus caros amigos é essa reflexão que nós queríamos fazer sobre as causas atuais das aflições agradeço a atenção dos senhores e eu deixo aqui o meu boa noite obrigado obrigado